E hoje, gente, dia 25 de setembro, é celebrado o Dia Nacional do Trânsito. Mas será que aqui em Três Lagoas existe motivos para celebrar ou fazer uma reflexão das nossas condutas? A reportagem é do Israel Espíndola. O que seria a celebração, na verdade, serve como uma data para reflexão. Isso porque o trânsito de Três Lagoas tem registrado um aumento de acidentes nos últimos anos. Vale ressaltar que o trânsito é formado por vários protagonistas. Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Com uma frota de mais de 103 mil veículos circulando pelas vias públicas de Três Lagoas, a imprudência e a falta de conhecimento da legislação de trânsito tem feito várias vítimas. O trânsito é composto por vários personagens, onde cada um deve respeitar o próximo. Mas o que vimos nas ruas são pessoas que abusam da sorte e cometem infrações das mais diversas. Quem trabalha nas ruas de Três Lagoas sabe como é difícil se locomover pelas vias públicas, como pontua o taxista Aparecido Alves da Silva. A gente que tem o dia a dia, né, andando por aí, a gente sabe como funciona, né? Então todo cuidado é pouco. Muitas vezes a gente livra de uma batida porque a gente já conhece como é que é, né? Tem esquina que a gente já conhece que ela é perigosa, a gente já passa a tensão dobrada, entendeu? É por aí. A imprudência é muito grande? Vixe, não tem tamanho. E a reclamação vem de todos os personagens desse trânsito. Para a motociclista Monique Arantes, os condutores da bicicleta elétrica são os maiores infratores. Bicicleta elétrica, muito perigoso, não para no semáforo, não respeita o pare, sai atravessando, então é muito difícil. Muita imprudência? Muita imprudência. Os carros também, né? Todo mundo em geral, né? Tem que ser uma colaboração de todos, né? Para o trânsito melhorar. De acordo com os dados repassados pelo Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, o número de infrações no trânsito aumentou em 22%, se comparado ao ano de 2023. E as infrações mais comuns são a falta do uso de cinto de segurança. Em 2023, foram 1.891. Até setembro de 2024, já totalizam 2.405. Manusear o celular enquanto dirige, em 2023, foram 1.536. Em 2024, 1.607. A avançar o sinal vermelho, o ano passado foram 363 infrações, para 210 até setembro deste ano. Esses dados só comprovam que é preciso de educação no trânsito, como explica o tenente Lauro Santana, do pelotão de trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar. Hoje o trânsito de Três Lagoas precisa trabalhar um pouco mais de educação dos usuários das vias. Onde teve um grande aumento de número de acidentes e depois da investigação foi detectado que é falta de respeito das sinalizações. Onde as pessoas, por falta de não parar no par e não respeitar preferencial, é onde já vem causar colisões e trazendo os danos materiais, às vezes até de vida. De acordo com as informações do pelotão de trânsito da Polícia Militar, a maioria dos acidentes que ocorrem aqui em Três Lagoas é no período diurno, no horário de pico. E os motivos? A imprudência. Somente neste ano, 10 pessoas perderam a vida no trânsito de Três Lagoas. O último aconteceu no dia 10 de setembro, quando o jovem Semilton de Oliveira, de 22 anos, perdeu o controle da motocicleta e bateu de frente com um caminhão na BR-262. Semilton não tinha carteira nacional de habilitação, o que mostra que as pessoas têm se arriscado cada vez mais em conduzir veículos automotores sem antes passar por uma autoescola, onde receberiam o conhecimento de como se comportar no trânsito. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito em Três Lagoas, a frota é composta por mais de 103 mil veículos e cresce a cada ano. E assim como a frota está crescente, o número de infrações também cresce. Em 2016, foram 48.781 infrações. Em 2024, já foram registradas 19.380. O Tenente Santana, do Pelotão de Trânsito, destacou que ações de fiscalização por parte da Polícia Militar têm ocorrido com mais frequência. Hoje a Polícia Militar, por meio do comandante do batalhão, está pegando mais a parte do blitz, blitz educativos, onde o intuito é estar orientando e verificando se os veículos têm condições de rodar na cidade com segurança. E caso a pessoa tiver alguma dúvida, a gente está tendo orientação. E hoje o foco nosso são os motociclistas, que por causa de não habilitação, não respeitar as regras de circulação e não parem, estão se ouvindo muito em colisões. E hoje estão tendo muito prejuízo para eles, danos materiais como até de algumas vidas.